Salve aí galera, mais uma caçadinha de Jureti hoje ó, hoje eu tô saindo bem cedinho aqui ó, agora umas 5 horas da manhã, tá escuro ainda Salve aí galera, mais uma caçadinha aqui, que é o caçador no carreiro do bicho aí, esperadinho de Jureti aqui ó, mais uma vez, vim aqui ontem A caçadinha deu boa demais, vamos ver hoje esse, se vai dar o mesmo resultado aí, quanto é melhor, não sei, vamos ver, caçada é esse mesmo, um dia você ganha, um dia você perde Ó pra você ver, o tempo ainda tá frio, hoje nós chegamos mais cedo, agora já são 6 horas já, vamos esperar a bicha descer, que daqui a pouco nós descer tem pouco aí Tá bichando aqui ó, x mil aí, brilho brilho e serviço não hein galera, então isso aqui ó, tá aqui com essa madeira aqui ó, isso aqui é pau ferro, muito bom, remédio E a camuflagem da hora com essa roupa aqui ó, tem que ficar bem camuflada, as bichas sentam assim perto de cana, e as bichas não vêm ainda, beleza Então vamos aguardar aí, pode ser que hoje a caçarada dá boa também Se não der, só o fato de estar aqui, só o fato de estar aqui esperando aqui, já é, já é uma grande vitória Fico lembrando de vocês aí, que é do sertão aí, tá aí pra São Paulo, esse lugar aí véi Rapaz, quando eu tava lá, dá uma saudade terrível, quando eu vi os vídeos caçada Alguém tá assistindo os vídeos aí ó, deixa nos comentários aí O que você tá sentindo agora aí, deu vontade de estar no mato da hora dessa, comenta aí galera Que eu falo a verdade sempre, quando eu passei uns tempos lá véi Eu vim embora porque eu não aguentei ficar não Tá uma saudade terrível do mato véi, o cara tá assim ó, que sereninho Pra sentar, se esperando os bichos, é bom demais Então é isso aí galera, tô ficando por aqui, por enquanto Daqui a pouco, retornaria aí, tiver algum resultado aí, foi mesmo Hoje eu vou explicar aqui, até meio dia mais ou menos Tô esperando, foi mesmo Então é isso aí galera, valeu aí Ah, não se esqueça de se inscrever no canal não Deixa seu like também, foi mesmo Vamos bater logo aí Essa meta de mil inscritos aí, foi mesmo Pra monetizar o canal Muito bom, porque já consegui as horas, só falta os inscritos, foi mesmo Dá uma forcinha aí galera Valeu Aí galera, chegamos aqui agora No localzinho da Jureti Hoje nós veio mais cedo um pouco Agora é 5h50, mais ou menos Sério, ainda tá caindo, ainda cedinho, é bom demais Daqui a pouco as bichas começam a descer A gente não deu pra esperar as pão-veradeira A gente tá vindo com a Jureti de novo Olha lá, tá bebendo ali ó Sério, ainda tá Olha como é que tá tudo de serenado aí ó Daqui a pouco as bichas começam a descer Aí galera, cheguei agora aqui ó Acabei de pegar uma Bicho sentou Venha naquela Venha na HL em cima Estou lá em cima lá Acabei de derrubar o bichão aqui ó Jureti de novo aqui ó Sigo agora Vou ter que Tá sentado de boa Ver se não chegou ali Sentou na HL E olha só Toma E aí galera Acabei de pegar uma aqui agora ó Tem essa aqui ó Tem essa aqui ó Outra aqui ó Já duas já galera Já tá caçadinha tá boa também Peguei duas Agora é sete horas Cheguei aqui umas 5,50 Peguei umas 6 e pouco Outra agora Aqui ó Dois jureti de zona Dessa aqui é jureti de zona da vermelha É jureti de zona grande Peraí que acho que chegou mais um aqui Peraí Deixa eu dar uma olhada aqui É não Acho rosona boa Mas é caçadinha pra sete Tá bom demais Aqui ó X mil O leito na biché É top É isso aí galera Daqui a pouco Tô indo voltar Descer mais Bom galera Voltamos aqui Hora já é 8 e 20 Até agora galera Só desceu As 3 Desceu 3 Derrubei duas Dois tiros que eu dei galera Derrubei A outra Fui embora Não voltou mais Já umas 8 e pouco Foi de 20 Não sei se vai descer mais galera Vou dar uma esperadinha aqui Hoje não tava igual O dia passado não Hoje tá meio devagar Agora não sei porquê Agora ontem Desceu bastante Ontem nós derrubou 6 Pois Por enquanto Só tá nas duas Mas a caçadinha continuou Nós vai caçar até meio dia Se não der Se não der aqui Nós vai lá pro outro tanque Outra lagoa lá Pra ver se a gente consegue Alguma coisa E ali eu tô vendo Um Um azaracuã cantando Vou botar a chama aqui Pra ver se eu atraí elas Aí se Se der certo aí Eu trago pra vocês No vídeo Que firmeza É nóis galera É isso aí Inscreve no canal aí Dá uma focinha Deixe seu like Compartilha o vídeo também Muito importante E mais importante Deixe seus comentários No vídeo Primeiro Aguarda aí Daqui a pouco eu volto Salve galera Voltamos aqui Então galera O negócio é o seguinte É Agora já é umas 10 e 20 Consegui pegar duas Uma sentou Outra vez Uma sentou ali Teram aqui as gaia Não teve como ver Tem atirado Pegou e voou Sentou lá Do outro lado Do outro lado Do tanque lá Aí eu tentei Efeito O disparo nela Que atirei Mas não consegui Porque tava longe Mais E tava dentro Do mato Deu pra ver Pegou e voou Aí quando é feito O disparo lá Tinha uma Tinha uma Memoria Pra que atire Ela voou Que eu não tinha visto Senão ela tinha pegado Ela Aí O que é que acontece Vamos esperar Aqui até umas 11 horas E Depois nós vamos lá Numa barraginha Que tem ali Vamos ver se nós Completamos a caçada Meu irmão tá ali Atrás ali Acabou de fazer Um disparo ali Ele matou Alguns passarinhos lá Alguns bichos lá Não vi ainda Que ainda não sai daqui Só tô escutando Pipoca lá Só tá Pof Pof Só derrubou lá Vamos ver o que Que ele pegou Aí se não descer Nada Vamos seguir lá Pra barrage A caçadinha ainda Continua É nóis Não é grana A caçadinha terminou aí Matamos Três juretins E um bocado Passarinho aqui Ainda passando A roça ali Achou uns milho Colocar aqui Pra Assar aqui Pra ver se nós Coma Pode passar Pegar aqui Pra pegar aqui Pra comer Laçada Agora Protegi-lo Com as paras Ali Pra não Queimar O milho Aqui Pronto Pronto Pra botar fogo Que tem Já pro gata Pronto Aí ó Pra pro gata Do jeito Já mais Já é Um e quarelha Mãe de fome Passou Passou Já achou Esse milho Ali ó Vamos Dar uma sapeca Nela aqui Pra Nós comi Mãe Vamos Até Queira Lío Queira Deixa Tirar O milho Aqui ó Vem 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 Uma Duas Três Uma Duas Três Três Juretis Olha Aqui ó E os Milhinhos Olha Três Juretis Rumba De Bando E Rolinho Predeza Ixi Tá Queimando Milho Vem 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 Tá Vai Eu vou descascar os outros aqui Pra passar Quase bom milho Descascar os outros ali Calma aí que eu volto Milhinho assado aí galera Olha como é que acha Um botinho pra não queimar E fica bom Descasca o bicho sozinho a metade Aí deixa o bicho aqui Tá vendo Bota no fogo E aí É muito bom Bom demais Milho E aí galera Final da caçada chegou Os que matou tá aí Só tem uns milhinho na brasa ali Já tem um mega aí Dá uma temperada no rifle também Tá cru Massou demais E o milhinho tá bom Só falta um salzinho Só falta um salzinho Peraí meu fóssil Derramou aí Peraí meu fóssil Peraí a porta da barra Você derramou tudo o fóssil Aí ó Tá furo, tá rasgado a caixa Mas eu coloquei ele aqui Mas eu coloquei ele aqui ó Ele tinha muito fóssil Mas eu coloquei ele aqui ó Ele tinha muito fóssil Vai ficar boa Então eu sei que você tinha aquela fóssil Comprei mas não chegou não Aliexpress É baratinho Eu compro no mercadinho É mais seguro Não, eu comprei na Shopee Shopee deve nem ler essas coisas não Que tem uma loja que não é do Brasil Não, mas quando não ver Eu devolvo o dinheiro Agora eu compro de novo Vai devolver Toma a mão da água Despera O bicho tudo Você deu um foguinho aí ó Daqui a pouco Tem churrasco aí ó Juretizinha assada Ela tá sapecando primeiro Tá bom industry Isso Só pra você Que ele causa também Ainda Ainda Ainda